Eu vou voltar com a Gorete Santos, porque ela tem informações sobre a testagem dos servidores públicos estaduais. Mais de 10% dos servidores testados comprovaram que estão com o novo coronavírus nos testes. Gorete, de posse dessas informações, o que o governo do estado vai fazer? Na verdade, esses dados representam um acumulado desde o mês de maio até agora. Foram testados mais de 5.200 servidores nesse período e 531 testaram positivo. Nesse momento, não há nenhum dos servidores testados em hospitais, por exemplo. Esses testes são de servidores do centro administrativo. A gente vai conversar agora com a Elis Meire Alencar, ela que é gerente de atenção e promoção à saúde do servidor, trazendo esses detalhes para a gente acerca dessas testagens. Houve uma testagem em massa e como é que está sendo realizado isso agora com a volta do atendimento presencial também? Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que nos assistem. Esse programa de testagem do servidor, ele acontece desde o mês de maio. Então, até ontem, completados os 90 dias, tivemos mais de 5.000 testes realizados e mais de 500 positivados. Quem testou? Quem era a nossa prioridade? Os servidores que estavam em trabalho presencial, os que não pararam de trabalhar nesse período da pandemia. Há muitos casos em home office, né? Em relação a esses testes, eles são realizados com os servidores aqui do centro administrativo. Os demais servidores, como é que está sendo feito esse controle? Isso. Na verdade, a testagem é feita aqui no centro administrativo, mas foram atendidos 63 órgãos. Então, outras secretarias também foram atendidas. As secretarias nos contactavam, era feito um agendamento dessas equipes que estavam em trabalho, até porque um decreto estadual, datado do dia 16 de março, ele preconizou que a gente ficasse em home office, né? Então, a maioria do servidor estadual, ele estava trabalhando em casa, ele estava tendo teletrabalho. Então, a prioridade era realmente para o servidor que estava trabalhando. Quero agradecer, então, a Elismeri Alencar pelas informações prestadas. Ó, Nádia, ela falava, inclusive, que os órgãos que mais, os setores, na verdade, que mais têm servidores, segurança, por exemplo, e saúde, a testagem é feita por eles mesmos. Os professores, no caso, também não retornaram ainda, que representam grande parte dos servidores estaduais. Nádia.